E agora a gente muda de assunto. Durante a pandemia, o Sebrae constatou que houve um crescimento no número de micro e pequenas empresas. Entre março e agosto de 2020, foram 43 mil registros a mais do que no mesmo período do ano passado. Para explicar melhor esse crescimento e ajudar você que quer virar um microempreendedor, eu converso agora com a gerente da unidade de atendimento individual do Sebrae, a Ana Tereza Silva Neto, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã. Vamos dar bom dia então para ela. Obrigada pela presença e bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectadores. Obrigada pela presença tão cedinho aqui com a gente para falar de notícia boa, sobre uma mudança também de comportamento. As pessoas estão buscando mais abrir empresa. Esse público que começou a abrir empresa é um público que perdeu emprego? Conta para a gente mais detalhes. Exatamente. Nós fizemos o levantamento e observamos que de janeiro a agosto desse ano, a gente teve um aumento de 35% no número de formalizações de pessoas como microempreendedores individuais. E aí, quando a gente vai para os dados do Ministério da Economia, aqui no estado de Sergipe, do início do ano até agora, 15.240 postos de trabalho foram fechados. Então, essas pessoas que perderam os seus empregos, elas procuram uma forma rápida de ter um sustento. E o caminho mais fácil, mais rápido, é abrir o seu próprio negócio. Por isso, é um dos motivos que explica o alto crescimento no número de formalizações de microempreendedores individuais no estado de Sergipe. Aqui no estado, são aproximadamente 69 mil microempreendedores individuais. São 69 mil microempreendedoras, essa gente que vai à luta, que não espera por oportunidade e cria a própria oportunidade. Qual o perfil desses novos microempreendedores e também o perfil das empresas que essas pessoas escolheram e acreditaram para abrir negócio? Pelo levantamento que nós fizemos, o número que é mais procurado, as atividades que são mais procuradas como microempreendedores individuais é o comércio varejista de artigos de vestuário, cabeleireiro, promotor de vendas e lanchonete. A área de alimentação é muito procurada. Isso por causa também da mudança de comportamento do consumidor, que passou a também buscar o serviço delivery. Houve um aquecimento no setor alimentício, digamos assim, para as pessoas que estão em casa e que buscam estar mais tempo em casa. Exatamente, até para também quem vende roupa. Hoje você não precisa mais de um ponto físico para poder estar vendendo artigos de vestuário. É só acessar as redes sociais que a gente vai ver muita divulgação, muita mídia. Então, o microempreendedor individual tem investido muito na área das mídias sociais. Tem muita gente acompanhando o Balanço Geral Manhã nesse momento. Pode ter muita gente também que perdeu o emprego, que esteja sem saber o que fazer. Qual é a orientação para esse trabalhador que perdeu o emprego e que quer apostar, começar a ter uma pequena empresa? Bom, a primeira dica que eu dou é procure o Sebrae. Procure o Sebrae. Nós temos um call center, que é o 0800 570 0800, no qual você pode fazer seu agendamento para ser atendido lá por um analista do Sebrae. Porque a primeira coisa, nós vamos lhe ajudar a transformar a sua ideia no modelo de negócio. Esse é o primeiro ponto. Você tem a ideia do que você quer montar, mas você tem que botar isso no papel. Como tornar essa ideia viável. O segundo ponto, você busca informações, você é empreendedor, busca informações sobre a área que você pretende abrir. Vá no mercado, busque informações. O terceiro, busque se capacitar, principalmente nas áreas onde você não tem domínio. E uma quarta dica é que não desista, seja persistente, corra atrás do seu sonho. Importantíssima aí essa mensagem de otimismo para os telespectadores. Qual o impacto dessas novas empresas que são abertas para a economia aqui em Sergipe? Ah, faz girar, né? Você vê 15.240 postos de trabalhos perdidos, fechados, né? Pessoas que perderam a sua renda. Essas pessoas foram em busca de seu sustento, né? De uma renda imediata. E o caminho mais viável, mais fácil é o microempreendedor individual. Porque ele é simplificado, ele é fácil, é pela internet. Você mesmo pode fazer sozinho a abertura da sua empresa ou pode contar conosco do Sebrae. Nós lhe auxiliamos nesse tipo de serviço, não cobramos. É um serviço gratuito que o Sebrae faz e lhe ajuda na abertura do seu empreendimento. A TV Atalaia tem orgulho de prestar esse serviço para a comunidade. Vamos repetir, então, o telefone para contato para quem quer fazer o agendamento lá no Sebrae. 0800-570-0800. É o nosso call center, ele funciona das 8 da manhã às 20 horas. A partir do próximo mês, ele vai estar funcionando 24 horas por dia. A gente agradece, então, as suas informações, a sua presença aqui, falando sobre essa boa notícia, que é o povo que reage. Perdeu o emprego, vai criar a sua própria renda, vai buscar se sustentar de uma outra maneira. E o Sebrae auxilia nesse processo, que é tão importante até mesmo para a sustentabilidade da economia do Estado. Muito obrigada pela presença aqui. Tá bom, obrigada, Therese. Obrigada, bom dia. Bom dia. E agora nós vamos... E agora nós vamos...